Música Eu sou criança, mas tenho juízo Na minha cabeça não tem som e o dor Fui bem criada e bem educada E o mais velho cê põe o teu lugar Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, meu papá Não me importa, sou respeitado Ai, papá, ué Não me importa, sou respeitado Mas isso é azar, ou coisa parecida Estás a falar, que eu te peguei nas pernas Estou bem pausado no meu canto, relaxado Você me ajuda, venho com essas ideias Não são ideias, sou inocente Senti teus braços na minha perna Mas, velho, aboando Não tem juízo Sou tua neta Sou tua filha Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, mona, beguê Ei, menina, para, 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 para Sou teu mais velho De muitos anos Fala com maneiras Sou teu mais velho Já tenho idade De ser teu amor Avô, que avô Não vai querer a neta Esse teu belingue Só não me perda Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, mona, beguê Não me importa, sou respeitado Ai, papai Não me importa, sou respeitado Não me importa, sou respeitado Ai, mona, beguê 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 Ai, mona, beguê Que regaño Isso é calúnia e difamação Se te peguei nas pernas Não foi intenção Mal agradecida na tua perna Tinha mosquito Tentei matar Mal agradecida na tua perna Tinha mosquito Tentei matar Já cortei a fulana Foi a mesma coisa Era só mosquito Ai, ué, papá Não me falta seu respeito Ai, papá